Música Estamos de volta com o programa na mira, o programa que é Porrada de audiência E olha só meu povo, vou direto pra Manacapuru Pra falar com o Marcelo, ainda não? Ah não acredito, caiu minha gente Caiu o link, pelo amor de Deus Caiu o link Vem pra cá, deixa eu te dizer um negócio Meu povo, liga pra cá 3307 3950, 3307 3951, 3307 3952 Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone fixo Como é que eu falo com vocês? Vem pra cá pro WhatsApp 993276649, tá certo? Manda sua denúncia, só não pode ficar calado Que nem o Marcelo Bezerra, que não vai calar agora É claro Tentaram calar o Marcelo Bezerra, mas ele recuperou o sinal Vem pra cá que ele vai contar uma história pra você Sobre a polícia civil que prendeu uma mulher acusada Por tráfico de drogas lá no município de Manacapuru Pensa que é só coisa de macho A mulherada tá ganhando também carreira no mundo do tráfico Marcelo Bezerra, direto de Manacapuru Bom dia meu amigo Bom dia Luiz, bom dia a você que acompanha o programa na mira Aqui pela sua TV em tempo Exatamente Luiz, isso como você falou Uma mulher foi presa ontem A Luciana dos Santos, de 35 anos Foi presa pelos policiais civis daqui de Manacapuru Segundo informações dos policiais Receberam uma denúncia anônima Estavam fazendo ali uma campana na rua Antônio Sofim Na antiga rua É, no bairro da Liberdade Quando viu uma movimentação de um entra e sai ali na residência E ao chegar na residência os policiais encontraram ali Muitas pessoas consumindo entorpecente A suspeita, a Luciana, o que ela fez Luiz? Olha só, ela pegou os entorpecentes, as trouxinhas ali de cocaína As cabeças de cocaína Correu pro quintal e enterrou a droga atrás de uma bananeira Olha só, enterrou a droga na bananeira Aí os policiais foram lá, descavou Pegou a droga e ela foi autuada em flagrante Agora imagina Luiz Lá ela não ia colher essa banana não Geralmente tem banana pacovão, banana prata Mas banana de cocaína nunca vi não, viu Luiz? Pois é Ela foi presa em flagrante, levada pra delegacia O marido dela ainda chegou no momento da prisão dela E disse para os policiais Disse assim Mulher, por que tu entrou nessa vida? Aí disse que não sabia que ela tava envolvendo Mas, ó, francamente, né Luiz? A pessoa mora junto ali e não sabia que tá vendendo droga E ainda disse para os policiais Disse assim, ó Que ela comercializava a droga mais de um ano Mas ela achou que vendendo droga era mais fácil ter dinheiro Mas na verdade não é, né Luiz? Pois é Ela foi levada aqui, trazida aqui pra delegacia E foi autuada em flagrante No tráfico de droga A casa dela caiu e agora ela se encontra presa Volto com você aí, Luiz Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Marcelo Bezerra Nosso correspondente de Manacapuru Banana Pacovan Banana Prata Banana Nanica Mas banana de cocaína, meu povo Essa daí é nova, meu povo É o camarada comendo a banana aí Come a banana e já vai viajando na maioneta Vem pra cá Vamos falar de coisa séria Saindo de Manacapuru, nós vamos pra Barreirinha Que teve mais um caso de homicídio na cidade Minha gente, dessa vez foi Fábio Wesley Vulgo Cobra, de 21 anos Pelas características, o crime pode ter sido Queima de arquivo Cobra respondia a processo na justiça Por ter sido autor de um outro homicídio na cidade O camarada é mais enrolado que não sei o quê Quem conta essa história aí é o Rony Melchior Diretamente É de Parintins Tá certo? Ele vai de Parintins contar essa história De Barreirinha Coloca ele na tela aqui, meu povo Olá pra você que se liga no Namira Trazendo informações aqui do Baixo Amazonas Olha, em Barreirinha É um caso que chamou a atenção Mais um caso de homicídio De homicídio com arma de fogo Dessa vez a vítima foi o Fábio Wesley Belen de Andrade De 21 anos, o Vulgo Cobra Ele foi alvejado na noite de segunda E próximo à região do Porantim Fica na frente aqui da cidade De Barreirinha E aí na área central da cidade E aí acontece o seguinte Que de acordo com o médico de plantão Do hospital da cidade O doutor Leandro Moraes A vítima, o Fábio Ele recebeu três tiros Três perfurações de arma de fogo Sendo uma perfuração no braço Uma na região do abdômen E outra na região da nuca Ainda segundo o médico O mesmo deu entrada no hospital com vida Porém, não estava reagindo E aí devido à gravidade dos ferimentos O mesmo teve uma parada cardíaca E apesar dos esforços da equipe médica Para reanimá-lo Ele não resistiu e veio a óbito Olha, uma informação curiosa Para você que acompanha o Namira É o seguinte O Fábio Wesley Ele era acusado De ter cometido um outro homicídio Em Barreirinha Ele havia assassinado O William Butel E curiosamente O Fábio Ele estava com O seu julgamento Já agendado Para esta terça-feira Exatamente ontem Aconteceria o julgamento Do Fábio Wesley Por conta do homicídio contra Do crime contra O William Butel Então A polícia está investigando o caso Já está se apurando Colhendo depoimentos Exatamente porque chama atenção Bastante A forma A coincidência de datas Para que Esse assassinato Que também Parece sim Observando os detalhes Leva a crer que também seria Mais um caso De execução E mais um caso Em barreirinha Volto com você No estúdio Minha gente Aplausos para o Rony Belchior Diretamente de Parintins Povo amado Povo querido Povo que nos dá a honra De ter a sua audiência E aí cobra É meus amigos Foi morto antes Do julgamento Aí do caso Então Vale dizer Que essa cobra Era venenosa Minha gente Era venenosa Gosta de pegar na cobra Baixinho Não Gosta não E aí Daniel Barbosa Já provou o veneno de cobra Não Nossa Meu povo vem pra cá Não Deixa o Rui Mendes fora dessa Deixa o Rui Mendes fora dessa Olha só meu povo A equipe da polícia militar Por meio do batalhão ambiental Aprendeu 25 ovos de quelones Minha gente Né É Ô 25 Pelo amor de Deus Minha gente Perdão Olha só Mostra a caixa aí Mostra a caixa aí Giseu Você acha que tem 25 ovos de quelones aí É 255 meu povo É porque tá cortando o TP Aqui Deixa eu ajeitar O TP aqui minha gente Tá cortando Né Isso aconteceu por volta das 2 horas da tarde de ontem A equipe recebeu uma denúncia que na balsa amarela Na zona sul da cidade Havia uma embarcação identificada como Almirante Guimarães Isso mesmo Que estava transportando estes ovos Foi então que a equipe se deslocou ao local E constatou os fatos Minha gente O responsável da embarcação Pegou o dele É Foi questionado acerca dos ovos de quelones E o mesmo informou que seria uma encomenda despachada Para a Urucará Só que como muitos donos de embarcações estão fazendo Ele não sabe exatamente quem teria feito essa encomenda É incrível como isso acontece em Manaus Gente boa As pessoas entram com drogas A droga é apreendida Entra com carne ilegal Entra com ovo de quelones Que é proibido esse tipo de venda Mas ninguém sabe de quem é E nem pra quem vai O caboclo foi pra polícia E passou pelos procedimentos cabíveis E eu espero Que essa embarcação Possa ficar fechada Inutilizável Porque o camarada tem que saber Quem que ele coloca pra dentro do barco dele Tá certo? Presidente Figueiredo Vamos pra lá Pra cachoeira O homem de 50 anos é preso Após manter relações sexuais Meu Deus do céu Com a própria filha Minha gente Quem vai explicar essa situação aí É o homem das cachoeiras Jackson Salvaterra Na tela do Namira É isso mesmo O caso aconteceu na zona rural Aqui de Presidente Figueiredo Exatamente na comunidade do Castanhal No quilômetro 134 da BR-174 Onde os vizinhos Denunciaram à polícia Que um homem de 50 anos Estava mantendo relações sexuais Com a própria filha biológica É isso mesmo A filha biológica dele Nós tivemos acesso ao depoimento Da adolescente Que hoje está com 17 anos Em um trecho do depoimento Ela conta que o pai falava pra ela Que aquilo era normal E que todas as vezes Que mantinha relações sexuais com ela Sempre com preservativo Nós conversamos com o delegado Valdinei Silva A polícia civil recebeu a denúncia Esteve no local Confirmou através dos vestígios na casa Onde a mãe já é separada do pai E na residência havia uma cama de casal Onde o pai dormia com a filha Que hoje tem 17 anos de idade E segundo ela Desde os 12 anos O pai vem mantendo relações com ela Algumas vezes forçado Entendeu Então considerando o depoimento dela De que naquela noite Eles tiveram mantido relações Ele foi autuado em flagrante Pelo crime de estupro Ainda segundo o delegado O homem está separado Da mãe da garota Há cerca de 12 anos E que ele havia ficado com os filhos Mas o tratamento Com a própria garota Era totalmente diferente Ele tinha ela como sua esposa Ele está preso no 37º DIP E à disposição da justiça Eu volto com você aí no estúdio Obrigado Jack Salva a terra Ah se pudesse cortar o negócio do camarada Passar a serra No negócio do vagabundês Pelo amor de Deus O camarada mantendo relação com a própria filha Meu Deus gente Olha só Vamos lá para Parintins Onde o Rony Belchior Vai falar sobre o princípio de rebelião Lá no presídio de Barreirinha É as vésperas do festival folclórico Na cidade Minha gente Cadê o Rony? Traz ele aqui na tela do Namira Conta essa história aí meu amigo Para a gente Olá Luiz Olá a todos Você que participa Você que acompanha na verdade O Namira Aqui em Parintins Em todo o Baixo Amazonas Onde chega o sinal As imagens da TV Em tempo SBT Olha Luiz É isso mesmo A semana está quente Em Barreirinha Ao contrário aqui de Parintins Que é onde eu estou fazendo Essa chamada com você É que está chovendo Acho que você percebe nas imagens Está chovendo nesse momento Aqui em Parintins Mas em Barreirinha É a semana do festival folclórico 31º festival folclórico E parece que a bucha está solta por lá Segunda-feira Houve um homicídio Um rapaz lá Que estaria em julgar Terça-feira foi Tudo indica que Assassinado Na segunda-feira à noite Ontem Na terça-feira Houve esse princípio De rebelião Lá no 42º distrito policial E os presos De repente Tocaram fogo Nos colchões A delegada Doutora Maria Girlane Imediatamente Acionou A força tática Que está presente Em Barreirinha Exatamente por conta De dois eventos Um que é o festival folclórico E o outro Porque no início Dessa semana Mas precisamente Segunda e ontem Terça-feira O fórum de justiça Lá daquela comarca Está realizando Algumas audiências Alguns julgamentos E aí por conta disso Foi solicitado De Parintins O reforço policial O 11º batalhão Aqui de Parintins Enviou Reforço policial Tanto para o evento folclórico Quanto para o evento judicial E aí por conta disso Acredito que Esses danadinhos Que estavam na cela Quiseram fazer Chamar a atenção Aí tocaram fogo Lá nos colchonetes Imediatamente A força tática Ao comando do capitão Ricardo Viana Entraram lá Na delegacia Controlaram os ânimos Da moçada Passaram todos Para uma só cela E aí tiveram Aquela conversinha Básica no pé do ouvido Que é para ninguém Ficar errendo Um da cara do outro Então A movimentação Está quente Barreirinha Esperamos que O festival folclórico Que acontece agora Quinta, sexta e sábado Possa não contar Com episódios Muito negativos Como esses Um crime Dorme no início da semana Um assassinato Um princípio de rebelião Na terça-feira Hoje, quarta-feira Vamos aguardar os próximos capítulos aí Tá certo, Luiz? Volto com você no estúdio Obrigado, Rony Belchior Um grande abraço para você Para todo o povo de Parintins Resolve e faz Queimou o colchão Vai deitar no chão Dorme no chão Acabou Queimou o cobertor Dorme sem cobertor Dorme sem cobertor Poxa Olha só, minha gente Cadê? Ah, senhor Meu Deus do céu Estou aqui todo confuso É tanta coisa para falar Vou para cá Vou para cá Vou para cá com o Rui Mendes Um senhor com perda de memória Procura a sua família, minha gente Rivelino Pereira de Menezes De 45 anos Que apresenta perda de memória Por não saber onde reside Procura por seus familiares Ele está na rua 12 do bairro do Alvorada Quem conhecer os familiares deste senhor Por favor, ligue para o 98448-1765 Ou para o 98472-6429 Minha gente Olha só Tá terminando o prazo Tá acabando Tem que mandar o seu vídeo Antes de nós iniciarmos as comemorações Dos 350 anos de Manaus Manda o seu vídeo para cá Dizendo o seu nome Seu bairro e a Manaus Que você espera para o seu futuro Dá uma olhada A Manaus do meu futuro É um transporte público Com mais qualidade E olha só Já já no próximo bloco Que eu trago a matéria especial Para você Exclusiva Da operação Exáguro Isso mesmo Exáguro Da polícia militar do Amazonas Não sai daí não Não sai daí não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma